Perdão, Senhor, por todas as vezes em que o Senhor estava ali Esperando por mim Esperando por mim Perdão, Senhor, por todas as vezes em que eu não disse sim E escolhi outras coisas, outras prioridades além de Ti Perdão, Senhor, mas hoje eu volto pra Ti De coração eu retorno Pois eu sei Estás ali Eu também estarei Eu também estarei No nosso jardim Eu também estarei Contigo estarei Contigo estarei Tuas palavras Eu ouvirei Eu sei Elas me curarão Me alimentarão Serão o meu sustento Tua voz Brilha a Tua luz Sobre mim Brilha a Tua luz Sobre mim E aquece o meu coração Aquece o meu coração Ali Envia-me 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 Eu irei Parecida contigo Tua noiva Exalando o Teu perfume Exalando o Teu perfume Pois em Teus braços estarei O Teu cheiro pegarei Jesus amado da minha alma Eu irei Eu irei Eu irei Então eu irei A palavra diz em cantar isso Na figura Do amado e da amada Que Ele bateu Que Ele bateu na sua porta Mas ela já estava deitada E ela reconheceu a sua voz Mas pensou Eu não quero estar com Ele agora Não é hora para isto E o coração dela se aqueceu Ela entrou em conflito Então se levantou E quando chegou até a porta E abriu O amado já não estava mais lá Apenas o perfume Que escorria da maçaneta Ah, quantas vezes o Senhor bate na nossa porta Nós somos a noiva do Senhor E Ele bate E a nossa alma O reconhece O nosso coração Reconhece a sua voz nos chamando Mas há tantas outras coisas Que nós preferimos fazer Quantas vezes até mesmo Estamos deitados Confortavelmente E olhamos para o Deus Chamado relógio E dizemos Não, agora não Entramos em conflito E perdemos Aquele momento Por isso A palavra diz Que a noiva Amada Saiu dos seus aposentos Desesperada Procura do amado E os guardas da cidade A espancaram Pois a nossa sociedade Muitas vezes Não nos tem reconhecido Como a amada do rei Por que não a reconheceram Ela era amada do rei É porque ela não esteve com Ele Ele não estava com ela E o perfume dele não estava nela Por isso o mundo não nos tem reconhecido Tantas vezes temos apanhado Não por causa do nosso testemunho Mas pela falta dele O mundo anseia por ver Cristo em nós Por isso quando Ele bater Na porta do seu coração Salte da cama Salte da cama Salte dessa cama Salte dessa cama Na fatia Do comodismo Da preguiça espiritual Desperta 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 Porque Ele vem ao seu encontro E no ano passado Eu comecei a dizer Deus Eu não aceito mais Esta fatia Em minha vida Porque o meu secreto Contigo é mais importante Do que qualquer palco Eu me lembro de um dia Que ajoelhei-me E escrevi no meu caderninho Dizze Senhor Eu não quero estar aqui Por obrigação Eu não quero estar aqui Por religião Eu não quero estar aqui Para buscar um sermão Para fazer uma canção Eu só quero estar aqui Senhor Todos os dias Estar aqui Preferir a tua presença Preferir a comunhão Contigo Eu só quero estar aqui Porque te amo Porque tantas vezes Precisam vir os espinhos Do nosso caminho Como dizem Oséias O Senhor cercando o caminho De Israel com espinhos Para que Ele se dirigisse A Ele Não Deus Não quero te buscar Na hora da dor apenas Eu quero te amar Senhor Eu não te amo Eu não te amo Senhor Perdão Eu não te amo Como deveria Senhor Perdão Senhor Me ajuda Meu Deus A te amar A te amar Senhor E o Senhor Começou um processo Tão tremendo Em minha vida Se você quer mais Apetite por Deus Faça morrer Todos os outros Apetites Você tem apetite De televisão Mas não tem apetite Para ler a palavra Faça morrer A sua televisão Você tem apetite Por comida Mas não tem apetite Pela presença Jejui Você tem apetite De amigos De programas Fique a sorte Com Deus Mas morra Para si mesmo Mortifique A sua carne Mortifique O seu corpo Faça morrer A concupiscência Do seu coração E você Aumentará O seu estômago Espiritual Porque você Está morrendo De na lição Por não comer Dele Se alguém Para de comer O estômago Diminui É isso Que está acontecendo Com a sua vida Espiritual Comece aos poucos Senão você Vai até passar mal Mas comece A comer Dele Pois ele diz Quem não come Da minha carne Não bebe Do meu sangue Não tem parte Comigo E aquele Que de mim Se alimenta Por mim Também Viverá Oh Eu sou O pão Que desceu Do céu Nem só De pão Viverá O homem Mas de toda Palavra Que procede Da boca De Deus Coma dele Beba dele Oh Deleite-se nele Há um banquete Na intimidade Do Senhor Deleite-se nele Do céu Do céu Deleite-se nele